Sim, o mercadinho acabou abrindo, e eu consegui comprar o precioso, tinha um queijo quase meia cura, eu gosto de queijo meia cura, mas você não acha fácil, os queijos que o rapaz manda da roça, chega sexta quase de noite, eu estava em casa, não pude sair, o rapaz na internet chegou, já era, foi o último serviço dele, então quando ele saiu de casa, quando a internet estava instalada, o mercadinho já tinha fechado, e nesse prazo curto, das seis e meia até as sete e pouco, o seu Angelo vendeu os queijos quase tudo, e começa claro, vende pelos mais firmes, então quando eu cheguei, já não tinha mais queijo meia cura, mas tinha um quase bom, não vamos reclamar, está ótimo, consegui comprar um queijo, é assim, a gente mora na região de Goiás, cercana a Minas, e dá para vocês verem pelo meu sotaque, que não é goiano, não é igual o pessoal de Goiânia, o sotaque é mineiro, porque aqui, né, confins, a gente fala, come, até pensa igual, não, pensa igual a mineiro não, porque são solidários no câncer, mineiro não tem nem complicado, mineiro, mineiro preto costuma ser o maior tipo de gente que tem no Brasil, mineiros pretos, mas mineiro branco, não é sempre não, e eu confio nos mineiros aqui da minha região, sabe, os confins de patrocínio, nem Patos e Minas, patrocínio para cá, né, e o pessoal de Unaí também é bom, é, os mineiros do norte, tudo gente boa, mas o pessoal do Belo Horizonte não é tão gente boa assim não, é, negócio complicado, mas é claro que isso aí nós estamos falando da média, né, é, por isso que toda semana, sábado, a gente tem que lutar pelo queijinho da gente, porque, né, é o dia para comprar, sábado de manhã, comprar nosso queijinho, ela é um, sinceramente, eu já morei em outro lugar, quando eu morei na Bahia, quando eu morei em Salvador, o pessoal não tinha, assim, vocação por queijo, para ser honesto, não tinha, e eu achava estranho, tipo, não ter o queijo como item básico da alimentação, né, pegar o queijinho, colocar no meio do pão, e passar na chapa, ah, meu Deus, meu finado pai, minha finado, e minha mãe também, nossa, minha mãe, se eu falar só meu finado pai, estou sendo injusto, minha mãe também era uma queijeira de primeira, quando a gente morava na roça, lá no comecinho a gente vendia leite, não era leite que dava o, não vou dizer o arroz com feijão, porque isso a gente plantava, ah, o açúcar, o sal, essas coisas que não tinha, farinha de trigo, não era rico, tipo, não, o dinheiro, assim, extra, era do cafezal, aí o manjeado, um dia matou tudo, aí o leite, só o leite não rola, que paga muito pouco, aí meu pai e minha mãe começaram a fazer queijo, começaram a fazer queijo, e a gente viveu, enquanto, enquanto viveu na roça, nossa renda era de queijo, meu irmão tem curso, meu irmão fez curso em Juiz de Fora, o cara pica das galáxias na área do queijo, meu irmão manja muito de queijo, meu sonho, inclusive, já que nós estamos aqui, nos abrindo, meu sonho, porque era o objetivo, né, das minhas terrinhas, essas que foram roubadas em Minas Gerais, com apoio com o Lui da Justiça, do Estado, é, meu sonho era ter umas vaquinhas, né, plantar cereja, damasco, fazer geleia, e ter umas vaquinhas e fazer queijo, a ideia era essa, eu, quem sabe, a gente não pode desistir de sonhar, estava pensando exatamente nisso, a gente não pode desistir fácil de sonhar, não, sabe, às vezes, e olha, eu sou mestre nessa arte de se reinventar, porque coisas ruins acabam acontecendo, coisas ruins acontecem com pessoas boas, ainda mais com a gente, né, então, é, às vezes, a gente entra num horror, e é normal, normal, a gente acontece, né, ah, eu quero mostrar pra vocês o bar do Curió, esse bar é antigo, que só ele, ele, meu finado avô, eu tomava a cervejinha dele aqui, mostrar pra vocês os preços, aqui tem um churrasquinho, e a melhor pelota da cidade, ó, quem for de Catalão, gente, o bar do Curió, aqui na parte de cima da Rua da Grota, a rua abaixo da igreja, da igrejinha de Santo Antônio, olha os preços bem honestos, aquela braminha lá, eles chamam de, como é que chama, gente, ah, tem um nome, tem um nome, mas a Antártica é doce, não gosto de Antártica, não, eu, na verdade, não bebo, né, quem fala pensa, mas eu já tomei, certo, eu já tomei, aquela brama até que vai, mas a Antártica é um trem horroroso, na verdade, eu não entendo muito bem a lógica da cerveja, né, prefiro vinho, pra ser honesto com vocês, é que a gente vai ficando velho, né, e novo, eu nunca fui fã, tipo, né, gente, não, nunca curti muito essa vibe, não, mas igual eu tava falando, às vezes coisas ruins acontecem, e aí o que que a gente vai fazer, né, a gente vai chorar, é, talvez a gente chore, mas depois disso, como diz aquele samba famoso, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, até consigo ouvir a voz do Aragão, Jorge Aragão, onde eu caí, qualquer um caía, mas eu quero ver quem se levantava, e ontem me passou um panhado de coisas, sabe, aquela sensação de filme que passa na sua frente, vocês podem pensar, porra, mas o Leilis é tão contente assim por causa da internet, gente, vai por mim, é, quem me acompanha desde, tem gente, gente, bom, meu Twitter é de 2009, né, meu Twitter é de 2009, de janeiro, do comecinho de janeiro de 2009, então, né, mas a velha guarda quase não existe mais, e eu voltei a ficar ativo no Twitter, no momento em que as coisas começaram a dar ruim pra mim, que eu tava sentindo a batalha judicial, processo em cima de processo, que os caras perderam todos, mas o objetivo não era ganhar, o objetivo era me deixar completamente sem dinheiro e roubar minhas terras, e eu tava sentindo isso, e dar uma sensação de impotência, de injustiça, e o coração da gente fica tão... e aí acabou acontecendo o que elas queriam, eu perdi tudo, com a minha mãe lá, perdida na Serra da Mantiqueira, Minas Gerais, consegui voltar graças aos meus ex-patrões, que pagaram a mudança, não fosse eles, eu estaria no sal, vocês não imaginam, mas vejam, é a primeira, é claro que existem pessoas ruins no mundo, eu descobri essa pior maneira, existem pessoas péssimas no mundo, cidades inteiras podem ser feitas de gente horrorosa, mas, isso, isso não é o fim do mundo, só se a gente deixar ser, só se a gente deixar ser, caso a gente não deixe, é como dizem os gaúchos, não tá morto quem peleia, e aí eu tava pensando, nos momentos todos, desde que eu vim pra cá, de volta, no começo, eu não tinha nem computador, quer dizer, eu tinha um computadorzinho velho, mas faltava peça demais, pelo funcionar, e aí, o pouco que eu produziu era no celularzinho, de 2017, que eu tinha, ok, aí, com, bastante sacrifício e tal, eu consegui as peças pra montar, sacrifício e ajuda, né, muita gente me ajudou, na verdade, também, eu consegui as peças que tava faltando, pro meu computadorzinho velho, voltar a funcionar, aí, bom, computadorzinho velho voltou a funcionar, eu, até então, só usava o Twitter, porque, no celular, na prática, é o que dá, é, comecei a usar o computador e, fazer minhas, minhas primeiras, transmissões de YouTube, mas aí, a câmera, se o, se o meu celular, era de 2017, a minha câmera, era de 2009, 2010, ela era muito, muito ruimzinha, e o som, vocês imaginam, que era o som da câmera, né, e mesmo assim, tinha gente que me ouvia, falava, porra, porque assim, eu trabalhei 20 anos, como professor, e quando eu voltei, quando eu voltei, bom, uma pessoa como eu, não tem mais vaga no mercado, do trabalho, na educação de hoje, modéstia a parte, eu sou um bom professor, eu sei explicar, e eu sei a matéria, acredite, geografia, eu não sei o que eu entendo, mas a questão não era essa, né, a questão não era essa, a questão é que, ainda estava, no tempo, o bolsonarismo, e mesmo hoje, os pais, perdem a cabeça de professor, por qualquer coisa, ainda mais aqui em Goiás, então, já era, né, eu percebi que, não daria mais, professor, era minha ex-profissão, uma lástima, aí, comecei a trabalhar na roça, que era onde dava, né, mas, não desisti não, e nem as pessoas desistiram de mim, cara, meu, é só olhar os primeiros vídeos, tipo, que eu gravei em computador, era muito ruim, nossa senhora, aí, graças a essas pessoas, foi mudando aos poucos, porque eu fui ganhando equipamento, equipamento por equipamento, ganhei a mesa, isso, a mesa, foi o pessoal do canal que me deu, eu não tinha uma mesa, eu improvisava, numa escrivaninha velha, aí, ganhei uma mesa, facilitou muito a minha vida, a minha ergonometria, que eu sentava no tamburete, de cor de boi, aí, ganhei uma cadeira, tinha para eu comprar uma cadeira, então, já tinha uma mesa na cadeira, e aí, troquei o monitor, né, o sol, ganhei o equipamento de som completo, a mesa de som completa, de um professor do estado do Paraná, ele me deu uma mesa de som completa, cara, que fez uma diferença enorme, muito grande mesmo, a moça lá da Alemanha, me deu uma webcam, e, eu, os picks que eu ia ganhando, eu fui investindo bem, agora está na hora de trocar o computador, esse velhinho me acompanhou por muito tempo, mas, né, acho que a gente já pode pensar na coisa melhor, e aí, o que eu fiz, eu comprei, montei um off-board, sabe, às vezes, as coisas, não são as melhores, mas, quem tem amigo, tem tudo, infelizmente, eu tenho amigo, falou, Leida, você vai seguir, não compra computador em loja, que entra fogão, não, você vai montar, peça por peça, e você compra as peças, direto da China, que sai muito mais barato, de fato, gente, o processador, eu comprei um, Ryzen, sei lá o que, pica das galáxias, e não paguei mil reais nele, aí, uma, uma memória, boa, um SSD de responsa, sabe, e aí, bom, foi comprando coisa, né, comprando coisa, quando eu tinha tudo, montou, montou o computador, aí, eu passei a ter um computador bom, um som bom, e uma imagem boa, a imagem podia ser melhor, eu quase comprei, uma webcam, boa mesmo, estava um preço razoável, mas, aí, o que eu pensei, eu nem sou bonito, o que, que eu vou ganhar, com um webcam, de alta definição, o que que eu tenho, para mostrar de alta definição, meu quartinho, minha cara feia, falei, nem, essa aqui está ótima, né, a pessoa não precisa de alta definição, da minha cara, não, e, recentemente, na verdade, ontem, foi a vez, da internet, de 500 mega, porque, é, minhas lives, caíam, coincidentemente, sempre, quando a gente falava, de determinados assuntos, mas, não era culpa, só da plataforma, era muito fácil, me derrubar, porque, a velocidade de uploads, se um dia, eu cheguei a fazer, uma transmissão, com 6, mbps, mas, normalmente, era 10, então, não tem jeito, é uma boa qualidade, e, mesmo assim, as pessoas, não me abandonaram, e, ontem, hoje, eu estou bem, hoje, finalmente, eu acordei, assim, sem braço doendo, sem cabeça pesando, sem estômago embrulhando, sem febre baixa, essas coisas de vacina, a pessoa tem que tomar vacina, gente, não tem jeito, e, a minha carteira de vacinação, tive, desde que eu perdi o controle da minha vida, eu nunca mais vacinei, só de covid, então, eu estou repondo ela, aos poucos, né, falta pouca coisa, falta hepatite, sarampo, tétano, eu acho que só, e eu coloquei ela, 100%, a febre amarela, eu coloquei ela, 100% em dia, então, e como eu estou tomando, às vezes, duas, de uma vez, uma ideia burra, na verdade, porque, nossa senhora, mas, hoje eu estou bem, e ontem, mesmo, não estando 100% bem, eu estava, porra, eu estava muito contente, não, vamos estrear, a nossa nova internet, de 500 mega, gente, faz muita diferença, você tem uma velocidade, de 10, 12, passar para 230, 250, faz muita diferença, faz para mim, e faz, sobretudo, para quem me assiste, para quem interage comigo, porque o lance, é esse, a interação, trocar ideia, porque outra coisa, que eu acho fantástica, é a qualidade, do meu público, a qualidade das pessoas, que me assistem, é gente da luta, que eu respeito demais, é, pessoas com, formação intelectual, tem professor universitário, de latim, renca de engenheiro, eu falei, uau, né, é claro, que isso, dá responsabilidade, eu procuro, sempre, estudar, antes de começar, uma live, eu não faço roteiro, sabe, tipo, eu sei que, essas pessoas famosas, fazem, eu não faço, eu estudo, o assunto, quer dizer, roteiro eu faço, eu tenho uma lógica, eu falo, vou falar sobre isso, e eu estudo, sobre o que eu vou falar, previamente, óbvio, né, mas aí eu vejo, como é que a conversa, vai fluir, então, as coisas, seguem assim, e ontem, particularmente, foi ótimo, porque, né, é uma sensação de, de gratidão, a palavra é essa, gratidão, os persas, Heródoto diz, que eles puniam a ingratidão, era um crime, os persas eram um povo interessante, eles não, não tinham escravidão, né, era proibida a escravidão, o Zoroastrismo, proibia a escravidão, a escravização de pessoas, coisa que você não pode falar, dos Estados Unidos, né, mas os persas, que eram geranianos, proibiam a escravização de pessoas, e, eles puniam a ingratidão, engraçado, eu lembro de ler isso, bem jovem, cara, a gente lembra, vai dando as desflash, eu lembro que a primeira palavra, a primeira conversa, que eu me lembro do meu, com o meu finado pai, foi sobre o Figueiredo, eu estava na época da ditadura militar, e meu pai teve problemas, quando fazia o ensino médio, ele, muito pouco, não foi delatado, mas foi ameaçado, pela diretora da escola dele, foi um dos motivos, além de, casar com a minha mãe, dele ter ido para a roça, ficar um tempo assim, meio na moita, e eu lembro, pequenininho, a gente indo pescar, e eu, li o nome, eu ouvi o nome, nós tínhamos rádio, tínhamos rádio, o nome Figueiredo, e eu falei, tá isso Figueiredo, ele presta, eu lembro do meu pai, me parando, me colocando no ombro dele, falando, Lady, não fala isso não, nem discute isso não, tá, você me promete, isso eu lembro, não foi a primeira atividade, que eu me lembro com ele, a primeira atividade, que eu me lembro com ele, foi pescar, eu lembro, da primeira peça, eu peguei um lambari, uma piabona amarela, enorme, no Rio Viríssimo, quer dizer, eu era um catuquinho, de quatro anos, então, provavelmente não era, uma piaba tão grande assim, mas quando a gente tem quatro anos, né, ó, piaba e tubarão, a gente lembra, vai lembrando dessas coisas, e esse negócio da gratidão, aos mais velhos, lembra se lembrar, tinha uma revista, umas seleções, do Hiders Digest, Hiders Digest, meu inglês é horrível, e eu lembro que, toda vez que na cidade, meu pai ganhava as edições antigas, levava para eu ler, aí lá, contava essas histórias, né, dos persas e de Heródoto, Heródoto comentando que, entre os persas, a ingratidão era crime, justo, justo, o mínimo que eu devo a todo mundo que está me vendo, é gratidão, então, tenha um ótimo dia, um excelente fim de semana, e muito obrigado, até. Tchau, Tchau, Legenda Adriana Zanotto